Hoje, vendo essa zica toda pra conseguir um pet lendário, você voltaria no passado e teria comprado uma conta com menos codex e arma, porém com os dois pets lendas? Cara, hum... Então, cara... Não, tipo assim, hoje você fala, pô, sim, voltaria e compraria com pet lendas, tá ligado? Mas, naquele momento que eu estava fodido, mano, que eu não tinha condição nenhuma de comprar no FT e foi um junta da pega, junta da... Tipo assim, é... A Snack me deu 10 mil, a Comunidade me deu uns 4K, eu vendi um PC, um fone, os negócios pro Lelinho lá, pro Lelinho, amigo meu, deu uns 2 e pouco, tudo deu uns 16 e pouco, a gente comprou essa conta de 3K doll, tá ligado? Na época, eu falei assim, pô, mano, eu quero uma conta o mais forte possível dentro do que a gente conseguir. E forte, naquele momento, era, cara, um skin no 10, uma arma lendas e codex, pra jogar o jogo. No final do ano, a situação deu uma melhorada, fechei muita parceria e tudo mais, eu caixei muito na conta, muito mesmo, tá ligado? Aí a gente, pô, estourou de poder, de poder e tudo mais. Então, assim, se eu soubesse que as coisas iam melhorar bem no final do ano, ano passado, eu teria pego uma conta com pet lendas. Mas naquela circunstância lá, mano, não mudaria nada. Marco, desiste de pet lendas? Cara... Complicado, né, velho? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br